Galvão, diga latino, vai mudar. Hey, aqui quem vos fala é Double e este é o Double Dui. Galera, sim, a série vai mudar. O nome da série, pra quem não sabe, é Green League Soccer Paris Saint-Germain, modo carreira. Por quê? Nós estamos tentando montar o time do PSG aqui. Estamos há exatas três temporadas tentando e, infelizmente, não veio ninguém do Paris. Então, vamos mudar a estratégia. Antigamente, a gente só podia comprar jogadores do PSG. Agora, vai mudar. A gente vai poder comprar qualquer um jogador. Só que, assim que aparecer alguém no PSG, a gente substitui ele. Galera, do contrário, a gente nunca vai conseguir montar o time do PSG aqui. Eu já notei isso porque eu dei uma lida e depende do nível do seu time. Infelizmente, não vai aparecer nenhum jogador do Paris, enquanto a gente não aumentar o nível do nosso time, beleza? Dito isso, o resto continua a mesma coisa. O objetivo é ser campeão com esse time do Paris. Primeiro lugar aqui na Liga, com 28 pontos. Pela primeira vez, a gente está tendo um grande desafio, que é o Gasbo. Está muito parelho com a gente. Três pontos na nossa frente, tá? E também, agora a gente vai jogar quatro partidinhas nesse episódio, tá bom? Quatro partidinhas. Copa Prata, Quarta Divisão, Copa Desafio Global contra o Real Sociedad e a última partida vai ser também pela Quarta Divisão, beleza? Sem muita enrolação, vamos embora. Vamos com o time titular para cima deles. Primeiro jogo pelas quartas de finais da Copa Prata contra o Metz. Metz é muito nome de time de basquete, né? Olha lá, o pegador pegou a bola de volta, chutou para o gol, uma na trave e para o gol. Está lá, 1x0. Olha lá, mais uma, mais uma. Só para fechar, só para fechar, beleza. Fechar não, é só o começo, vamos embora. Ó galera, fim de partida. 2x0, jogo tranquilo, várias bolas perdidas, dá uma para ter ampliado. E com certeza isso aí vai reverter num bom resultado para a gente. Vamos ver na tabela, a gente vai com certeza manter a liderança. Deixa eu ver aqui, ó. E vamos dar uma olhada, já que sempre fica de olho aqui para ver se aparece alguém bom, né? O que eu duvido muito, né? E, manos, lembrando que a gente tem que reforçar nosso estádio para subir de divisão. Ai, caramba. Para a gente subir de divisão, a gente precisa de 35 mil lugares. Eu estou com... A gente vai gastar 2.264 coins e eu só estou com 1.600. Mano, será que a gente vai ter que repetir a divisão porque a gente não vai ter dinheiro suficiente? Não sei, hein, mano. Não sei, estou preocupado agora. Eu não tinha pensado nisso. Bom, enfim, a próxima partida é contra o Montepelier, da Afonso. Primeiro lugar. Vamos embora, então. Sexto lugar, aliás, vamos para a segunda partida. O Icard bem posicionado, vai recebendo a bola. Se ele não fizer esse gol, eu juro, eu desligo o jogo. Respeita, né? Eu conheço o meu time. Respeita, 1x0. Que habilidade. O Chapolin, eu estou sentindo ele bem mais apagado, né? Mas tocou bem para o Icardi. Na corrida, ganhou e chutou. Acabou, né, mano? O Icardi é brabo. Olha que carretilha linda. Mano, aí é o Icardi. Aí é o Icardi. 3x0. Ele está embrasado hoje. Está embrasado. Fim de jogo. 3x0. Uma partida tranquila. Até deu sono, velho. Foi tranquila de dar sono. Então vamos lá para a próxima. Se eu não me engano... Deixa eu ver aqui, ó. Contra quem é. É contra o Real Sociedad. Mano, desafio global normalmente é um pouco mais difícil que as outras, tá? Só deixa eu dar uma olhada como é que está a situação aqui, ó. 31 pontos, 3 pontos à frente do Gaslu. O Gaslu está na cola, mano. Eles não deixam a gente em paz. Vamos lá para a partida, então? Meu time está descansadinho? Não. Vou fazer as substituições aqui. E bora. Vamos embora, então. Contra o Real Sociedad. Ixi! Os caras vão chegando. Me distraí. Olha o chute no gol. O goleiro estava bem posicionado. Olha que bolão no pé desse cara. Nossa, o goleiro catou bem pra caramba. Boa. Aí é gol. Se não fizer, eu paro. Se não fizer, eu paro, mano. Olha o chute de longe. Ai, ia ser golaço. É isso, galera. Pra variar, né? O nosso grande Icardi foi eleito o melhor da partida. Partida fraca, mas, mano. As partidas da Copa Desafio Global são mais difíceis, né? Ai, que pecado. Eu queria muito esse jogador secreto. Porém, nós não temos dinheiro pra isso, tá, galera? Não temos. Então, vamos fazer o seguinte. Eu sei que eu prometi duas partidas, quatro partidas, mas nesse episódio eu vou parar o episódio por aqui. Esse jogador secreto eu vou ter que deixar porque eu tenho que economizar dinheiro pra melhorar o estádio, velho. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, vamos fazer o seguinte, galera. Ó, eu vou fazer o seguinte. Já que a gente tá gravando esse episódio agora, eu vou parar esse episódio por aqui. Vou tentar jogar o evento. Tá tendo evento agora. Vou tentar jogar o evento com esse time e se eu ganhar o evento, o que eu acho quase impossível, eu compro essa carta aqui e pode ser que sobra um dinheirinho aqui pra gente acabar com... comprar ou melhorar o estádio, beleza? Então é isso. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Se você é novo no canal, se inscreve. Seja muito bem-vindo. Se gostou do vídeo, por favor, deixe seu like e compartilhe. É isso aí. Até mais.